Olá combatentes, estou de volta, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta, e agora eu vou jogar a Kripta, vou jogar a Kripta aqui, vamos para a Kripta, porque a loja da Kripta mudou, o Coringa, a Lâmina, Scorpion, devorar, bom, deixe o seu like, vamos jogar a Kripta, vou jogar com o time MK11, Scorpion, Bill Kang, Sub-Zero, Sub-Zero com Guerra Climática, vou jogar com o Sub-Zero aqui, vamos lá, jogando com o Sub-Zero, Guerra Climática, Kripta, agora sim Está sem som, vou botar o som Agora sim Sub-Zero Deixa o like Jogando com o Sub-Zero na Kripta Eu nem mostrei como eles estão equipados, vamos mostrar Vou até mudar um equipamento Vou ali naquela ali, quero nem saber Vou jogar tudo Vou jogar tudo Vou tirar um equipamento Épico Armadura Tirar essa arma e botar essa armadura E botar outro Está ótimo assim Vamos ver agora Agora o Sub-Zero está poderoso 100% de quebra de bloqueio Congelou Tentou aplicar especial Ativou a armadura Você vai morrer Você vai morrer E a Climática Sub-Zero Sub-Zero Impressivo Deixe o like Deixe o like Jogando de Sub-Zero Na Kripta Zero Climático Só épico Poderoso Na Fusão X Congela Congela Tem que congelar eles Encontrei a saída Mas Vou dar uma volta aqui Que tem algumas coisas Para poder abrir ainda A CIDADE NO BRASIL Fute! Congela! Tranquilo! Nada! Vamos nesse de cima! Sub-zero sozinho! Ele limpa! Sola sozinho! Precisa nem do Scorpion do Liu Kang. Sub-zero... Reseta! Zera a cripta inteira no ancestral sozinho. Vamos aqui de um lado. Tem mais coisa para explorar. Vamos jogar tudo. Sub-zero sozinho. Eu estou jogando com o mouse. Desculpe! Trocou de aliado? Defende! Está invulnerável! Congelei ele! Jogando pelo teclado com o mouse. Jogando pelo teclado com o mouse. Agora vou no chefe aqui. Vamos ver como vai ser. Spawn... Noob Saevot e Sindel. Sub-zero. Ela contra-atacou. Congela ela. Deixa ela jogar não. Congela ela. Deixa ela atacar não. Deixa ela atacar não. Spawn... Tem que ser um golpe esmagador nele. Congela ele. Aquele ali não é considerado especial. Mas venci. E é isso. Deixe seu like. Valeu. Falou. Até a próxima. Tchau.